Alô amigos do Premiere, a partir de agora acompanhamos todas as emoções do campeonato brasileiro 31ª rodada e a partir de agora você ligado conosco acompanha um jogo muito especial Um jogo importantíssimo, um jogo fundamental para o campeonato Flamengo e Palmeiras, num campeonato por pontos corridos Ocasionalmente temos um jogo com uma tremenda cara de decisão E o jogo é hoje, a decisão pode ser hoje Apito o juiz, começam as emoções do primeiro tempo para muitos É jogo com cara de decisão no brasileirão E o Alberto Ribeiro, lá vem Flamengo, chute por baixo Chute fraquinho Borja, bola na frente, Borja, tocou, parada sozinho na pequena área Tira da linha antes do Dudu Borja, tenta o cruzamento para a entrada da grande área Chegou na boa guerra, bateu para o gol, desviou César Primeiro espacetado, tem cruzamento para o Arão, ele subiu Bola com a cadeira de cabeça, Alberto Ribeiro bateu de primeiro, explodiu na marcação E o Johan se apresenta na entrada da grande área Devolução é para o Dudu, condição legal Ataque pelo gol de cruzamento, era para o Borja O Carlos vem tentar na cabeçada, tem cruzamento para a Dracena Olha o Palmeiras insistindo, acabou não dominando ali o Luan Lá vem Borja, pela esquerda, entrou na grande área Corte do lado do Arte, escantou o pitinho É do jeito que ele gosta, a gente bateu para o gol Soltou a bomba à direita do Edgerton Frente, Johan consegue um grande domínio, tentou girar, perdeu para o René Que domínio do Johan Mano, vem para cima do improvisado Luan Luan já ficou, Vitinho na linha de fundo, faz o toque Paquetá, bateu para o gol, desviou É de longe, falta para o Flamengo Vitinho na barreira Partiu o Johan, bateu na barreira Johan chutou de primeira E é tiro de meta apenas para cima Dudu na entrada da grande área, levanta Chamando o artilheiro Borja, bateu bonito, bateu de primeira Pegou no Hever Borja, Dudu no peito, na grama, boa bola, guerra Olha o gol, subiu a bandeira, subiu a bandeira As emoções do segundo tempo, saída do Palmeiras Trigésima primeira rodada, é jogão Vitinho tem cruzamento, na direção do Arão Passou para todo mundo, passou pelo Arão Passou para... Tome ligação, boa bola na esquerda Chegou, Dudu Ajeitou, é para bater para o gol, Dudu GOOOOOOOL É do Palmeiras Dudu Dudu vem para a galera O banco vai a... O Nego vem para cima, é Beto Ribeiro O lançamento, boa bola, é para o Paquetá Grão de chance do... Agora é jogo grão René na ultrapassagem, Uribe e Ted, Vitinho Tem cruzamento, ótima virada, é Beto Ribeiro Bateu, defendeu o Everton Boa bola para o Paquetá, bateu cruzado Salva a Bracena Faz a deixada Giovânio Tem tabela, Giovânio bate É tiro de meta para o Everton Johan, ótimo toque William, condição legal, bateu para o gol Bateu mal, William Bateu fraco, é tiro de... Trona grande área, ajeitou mal Marlos Canacaro, bateu para o gol GOOOOOOOL É do Flamengo Marlos Moreno É o fim do... Aumentar aqui, ó Lá vem ele Marlos Moreno Ficou com a cara Faz o toque Paquetá Fendeu Marlos Moreno Marlos Moreno Marlos Moreno Marlos Moreno Marlos Moreno